Olá, Guarulhos! Iniciando mais um programa Guarulhos de ontem e de hoje, ao vivo pela TV Talito News, site www.talitonews.com.br, acessem para assistir, com esse que vos fala Nelson Júcio e hoje trazendo minha colega, uma grande amiga, inclusive colega de turma da faculdade, doutora Eliana Galvão, que vai estar aqui falando um pouco da sua trajetória de vida, que é o objetivo do nosso programa e falar um pouco da nossa cidade de Guarulhos de ontem e de hoje, né? E quero dizer já que é um prazer você ter recebido, aceitado o nosso convite, estar vindo aqui hoje, até meio corrido, né? Tem outros compromissos, mas então eu quero que você já dê o seu boa noite e também responder a pergunta tradicional que é Você é nascida em Guarulhos? Ah, boa noite a você, Nelson, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão nos ouvindo agora Eu, a pergunta tão importante, né? Eu sou guarulhense, nascida em Guarulhos em 1964 E uma característica extremamente interessante é que eu nasci em casa, né? Ah, que bom Uma cidade que eu sou extremamente apaixonada e que me sinto muito feliz e prestigiada de ter nascido aqui, ter estudado aqui e a minha trajetória profissional também estar aqui Bom, essa característica, essa peculiaridade de você ter nascido em casa, você se lembra ou sabe o nome da parteira, não? Não, esse, não, isso a minha mãe não me passou, não, isso ela não desvendou Não, porque nós tínhamos uma grande parteira aqui em Guarulhos que era a dona Antônia, ai meu Deus, o céu está fugindo o sobrenome Paulo, Paulo, mãe do Paulão que jogava basquete Requeira, dona Antônia Requeira Foi uma grande parteira, né? Quando realmente Guarulhos ainda não tinha todo o aparato, né? Dos hospitais, essas coisas, Santa Casa, aquelas dificuldades E você me fez lembrar da dona Antônia Requeira É, eu sou da época em Gopouva, né? Que é o bairro que eu nasci, passei toda a minha infância ali Nós tínhamos até o trem, né? Que passava, lembro, muito pouco, porque ele foi desativado, acho que eu tinha uns dois anos de idade aproximadamente Meu pai, 64, eu não lembro exatamente Acho que foi 65 que começou, realmente houve a desativação É, e tanto é que o meu pai usava esse meio de transporte pra ir pra São Paulo e para voltar pra casa Então, Guarulhos, né? Eu lembro, eu lembro muito de uma área muito verde, de ruas ainda não asfaltadas Mas é um período muito bom, porque eu só tenho boas lembranças Eu não tenho nada que seja desagradável durante a minha infância E a casa que você morou, você mora nela? Não, os seus pais moram nela? Ou você chegou a mudar de residência quando na infância, adolescência? Os meus pais, eles se casaram e moram até hoje na mesma casa onde eu nasci Hoje eu não moro mais com eles, né? Tanto é que a... Olha o nominho deles já É, José Dias Filho e Cecília Galvão Dias E é muito interessante que os vizinhos são praticamente os mesmos Então todos se conhecem há mais de 50 anos Que bacana, que bacana E a primeira, o banco escolar, qual foi? Que escola que você estudou? Ah, eu... Primeiro eu estudei no prézinho Na escolinha da Dona Iolanda, na Rua do Correio, que é lá na Tranquilidade E era o mais... Eu fiz o pré-primário ali, né? Essa escolinha na Estrada... Quem morou ali na Rua do Correio? Não O Cláudio Marzo Ah, morou ali? Morou ali O Cláudio Marzo, o grande... Eu estudei O Cláudio Marzo já falecido, né? É Eu conheci os irmãos dele, eu era amiga dos irmãos dele Olha, eu desconhecia É E eu lembro que nós íamos a pé e tinha muito mato, nada era asfaltado E ali foi fundada uma pequena escola, muito pequenininha, bem pequenininha Posteriormente, quando eu ingressei no primeiro ano, aí eu fui para a escola estadual José Scaramelli Puxa Depois eu fui estudar na escola estadual João Álvares Siqueira, Bueno, que era na Tranquilidade Posteriormente, eu fui estudar na escola Anitta Saraceni, que é lá na Emílio Ribas Eu concluí a oitava série, no Anitta Saraceni, tem boas lembranças dali, boas recordações e excelentes amigos Aí eu fui para o conselheiro Crispiniano, que na época O grande conselheiro É Na época era uma referência em Guarulhos e em São Paulo, uma grande escola, né? Se falava muito do ensino de matemática, de química, de física, que eram professores de ponta no ensino estadual E há quem diga que foi uma escola modelo durante muito tempo Sim, muito popular, todo mundo buscava estudar lá Aí posterior, aí no conselheiro eu fiz o magistério Porque na época era importante que se fizesse o magistério, eu fiz o magistério Mas eu não seguia a carreira do magistério para o primeiro grau Aí eu ingressei no curso de Direito na FIG, né? Faculdades integradas de Guarulhos Onde nós nos encontramos, fomos amigos, né? Isso, onde fomos colegas na turma AL Posteriormente, concluindo o curso superior Durante um período, eu ainda me dediquei aos estudos Eu imaginava aquela época, talvez por falta de maturidade ou não Eu queria prestar um concurso público Então durante um ano eu estudei Posteriormente, meu irmão, concluindo o nível superior Porque ele é um ano mais novo que eu Nós começamos a advogar juntos Na época nós fundamos o Galvão de Dias Advogados Primeiro comigo, depois ele veio logo em seguida Para que nós advogássemos juntos Aonde fomos sócios durante 16 anos Então eu falo que eu colei grau Nós colamos grau, né? Não é eu Nós colamos dia 17 de janeiro de 1986 Formando os de 85, né? É, formando os de 85 e colamos grau É no dia 17 E assim que eu, em 86, eu já passei no exame de ordem E desde essa época eu exerço a advocacia E assim, ficar um único dia sem a divulgar Vamos falar um pouquinho da sua infância Como é que foi? Você foi uma garota mimada? Era assim, espertinha? Ou era mais assim, quietinha? É, eu sempre fui uma pessoa Uma criação extremamente austera Uma criação muito firme Com uma série de dogmas E uma extremamente disciplinada Com uma formação protestante Tanto do meu pai quanto da minha mãe Então nós fomos criados de uma forma mais rígida Então sempre cobrando honestidade Integridade Um bom comportamento na escola Então eu nunca tive volta E talvez por um próprio temperamento Eu sempre fui uma pessoa mais comedida Reservada Não gosto de muitas extravagâncias Isso até o dia de hoje Agora, eu tive uma infância feliz Brinquei muito Me diverti muito Tive bons amigos Eu não me recordo Embora tenha sido criada De uma forma rígida E com muita disciplina Obrigado